O judô é a modalidade que trouxe mais medalhas para o Brasil em Olimpíadas, 23 no total. É, eu estou incluindo a medalha do Daniel Karnin, que conquistou o bronze na categoria masculina até 66 quilos. E tem gente que está toda boa com o filhão, não é, Ana Rita? Muito orgulhosa? Muito, com certeza. Muito feliz, feliz mesmo. Como é que foi acompanhar aí essa vitória do Daniel? Ficou muito nervosa? Foi bastante sofrido, foram momentos de bastante apreensão. Ele caiu numa chave muito dura, com adversários muito fortes. E o caminho realmente para chegar numa medalha seria um caminho bem... Teria que ter muita entrega mesmo e muita luta, muita luta mesmo. Literalmente muita luta. No sentido literal da palavra, muita luta. Teria que ser assim um gaúcho aguerrido. O Daniel é muito determinado? Sim, ele é muito determinado. Inclusive, no dia anterior da competição dele, eu tinha dito para ele, né, Dani? Quando tu quer realmente uma coisa, quando tu está determinado a conseguir alguma coisa, ninguém tira de ti, né? Tu vai lá e tu diz, não, eu quero e tu vai lá e tu consegue. Então, esse é o pensamento, né, para a Olimpíada. É um dia só e tudo que tiver que acontecer vai acontecer naquele dia. Deu para ver que ele tem uma tatuagem no peito, né? É família em japonês. Qual é a relação dele aí com a senhora, com a família? A relação, a nossa relação familiar, assim, minha com os meus filhos, deles comigo, entre eles, sempre foi uma relação, assim, muito próxima, muita parceria, muita cumplicidade, sempre um ajudando o outro, sempre um, né, participando junto com o outro, apoiando, dando força. E isso aí é uma coisa muito marcante para nós, né? Tanto que, muitas vezes, quando alguém da família vai fazer alguma coisa, a gente posta lá no final das mensagens, estamos juntos. Porque o sentimento realmente é esse, né? É o estamos juntos. A gente sabe que não é fácil, né? É uma luta diária, né? Como a senhora estava falando. Em algum momento o Daniel pensou em desistir do esporte? Sempre surge, né? Eu acho que, principalmente, naquela fase, assim, de adolescência, né? Que, quando eles são crianças, a gente consegue que, não, é legal, vamos lá, vamos fazer e tal. Mas a gente sabe que, quando eles chegam naquela fase da adolescência, às vezes, a gente gostaria que fizessem uma coisa e eles querem fazer outra, né? Então, em alguns momentos, ele sempre dizia, Bah, mãe, não sei se judô é realmente o que eu quero. Às vezes, ele tinha alguma dúvida, né? Mas chegou um momento, assim, principalmente, quando ele começou a fazer parte, né? Das seleções de base, começaram as viagens internacionais, ele começou a evoluir bastante no judô. Isso aí, eu acredito que foi determinante, assim, para que ele decidisse seguir por esse caminho. Mas, de alguma forma, a senhora estava sempre ali por perto incentivando, fazendo ele não desistir, né? Não deixando ele desistir. Exato. O que sempre nós dissemos para ele era que ele tinha que buscar a felicidade dele, né? Se, em algum momento, ele achasse que não era aquilo que poderia seguir outro caminho, seria apoiado sempre. Mas nós sempre incentivamos e demos muita força para ele na questão do judô. O que é, nessa coisa do esporte, é um esporte bom, que, além da atividade esportiva, tem aquela coisa dos valores, aquela coisa da disciplina, da persistência, tem toda uma coisa por trás, né? Que não é só o lutar, o fazer o esporte, né? Mas ele gostava bastante de futebol, né? Ele foi nas categorias de base do Grêmio, mas, nesse tempo, foi aí que ele conheceu o judô e aí optou, saiu de casa aos 17, foi isso? Isso, mas a relação dele com o judô e a relação dele com o futebol foi uma coisa, assim, que foi meio concomitante, assim. Foi no início, foi no colégio, ele tinha seis anos, então ele começou a fazer judô numa escolinha perto de casa e começou a fazer escolinha de futebol também. Então, tinha dias que ia no judô, tinha dias que ia no futebol, tinha os horários do judô, tinha os horários do futebol, só que o que começou, assim, a acontecer? Começaram as competições, né? E era no fim de semana. Aí tinha final de semana que tinha competição de judô e tinha competição de futebol. E aí ele acabava indo na competição do judô. e isso, de uma certa forma, foi distanciando ele um pouco do futebol, né? Porque não conseguia fazer uma coisa que para ele era importante, que seria participar da competição do futebol também. E aí acabou optando pelo judô, né? E não se arrependeu, né? Hoje está aí com a medalha. Não, não, não se arrependeu. Hoje está, com certeza, está muito feliz com a medalha, né? E fez a opção certa, né? Naquela frase que ele disse na entrevista, né? Que valeu a pena. Realmente valeu a pena. Que bom. Dona Ana Rita, a senhora é nutricionista, esteve na linha de frente da luta contra a Covid-19. Eu queria que a senhora relatasse um pouquinho da sua atuação durante esse período, né? Que ainda, infelizmente, estamos vivendo. E ainda ajudando o Daniel na preparação para a Tóquio. Como é que foi isso? É, na realidade, eu não trabalho em CTI, né? Eu sou nutricionista, então, nós não tínhamos que entrar em UTI, essa questão da informatização, né? Ajudou bastante, ajuda bastante, né? Mas nós tínhamos, assim, no hospital onde eu trabalho, é um hospital de uma estrutura excelente, né? É um hospital maravilhoso, né? Eu diria que... Aí eu vou puxar a brasa para o meu assado, como dizem os gaúchos, né? É um dos melhores hospitais aqui do sul do país, né? Nós sempre tivemos toda a estrutura, né? Todos os EPIs disponíveis, sempre trabalhamos com toda a segurança. E isso nos deu, assim, uma... Nos deu uma segurança bem grande, porque eu não parei de trabalhar em nenhum momento, né? Durante a pandemia. Eu me mantive trabalhando normalmente o tempo todo, né? Mas graças a toda essa situação. Tomando todos os cuidados, me preocupava bastante com ele, né? Porque eu pensava, né? Não, eu não posso, né? Ninguém em casa pode se arriscar cada um por si, mas também por ele, né? Porque sabíamos do risco, né? Que bom que todo o esforço deu certo, né? E agora todos recompensados aí pelo bronze. Todo mundo feliz, todo mundo emocionado, né? Todo mundo chorou no dia da conquista, né? Porque foi um desabafo, né? Porque realmente todo mundo estava muito apreensivo, né? Foram momentos, assim, que... Ah, aquele aperto no peito, aquele nó na garganta, aquela coisa toda que, de repente, a gente pôde extravasar e gritar e sorrir e chorar. Bom, agora é só aproveitar, esperar ele voltar e comemorar, não é isso? É isso. Todo mundo louco de saudade, todo mundo esperando o retorno dele, né? Para comemorar, para que ele tenha um pouquinho de descanso, né? Porque realmente ele disse que ele estava muito cansado, que foi uma competição muito desgastante, né? Enfim, vai ser receber no aeroporto, abraçar, dar aquele carinho todo que ele merece e está acostumado. Ai, que bom! Então, tá, dona Anarita, muito obrigada, um abraço aí para toda a família, parabéns para vocês todos, né? Que essa medalha é de todos, né? De vocês, da família, do Brasil. Do Brasil inteiro. Eu estava comentando hoje até com a minha filha que eu digo assim, a medalha não é só da pessoa, não é só do atleta, né? Tem muita gente por trás disso, né? Tem muita gente que trabalhou com ele, tem o técnico, tem o clube, tem a confederação, ele é atleta da marinha, então eu estava falando com o pessoal da marinha. E, finalmente, assim, né? É um carinho para o povo brasileiro, né? Não posso falar e começo. Não posso chorar de novo. Não, pode chorar sim, pode se emocionar. Isso aí faz parte, é muito especial esse momento, né? Como mãe, então, não dá para não se emocionar. Pode sim, dona Anarita, pode sim. É, pode. Mas foi ótimo, foi maravilhoso, ainda está sendo, e acho que vai ser para sempre. Isso aí. Tá bom, muito obrigada, então. Um beijo. Obrigada, um beijão, então. Tchau. Tchau.